Saúde a igreja, com a paz do Senhor, estou feliz de estar aqui mais uma vez, fazer o dia que a gente vivia E eu quero dizer pra vocês que o Senhor já falou bastante comigo aqui nessa noite E eu creio que Deus já falou com você também, amém? Todos os dinos aqui adorados nessa noite, foi uma confirmação da palavra que o Senhor tem pra nós nessa noite, amém? Só deixar uma palavra pra irmã Miriam, ela falou que o Senhor tocou no coração dela pra trocar o hino E era só a confirmação da palavra de hoje, amém? Então continue deixando o Senhor agir na sua vida, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Aproveitando que a igreja está em pé, vamos abrir nessa Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, amém? Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 Eu quero parabenizar aqui também o Miguel, amém? Toda vez que eu venho aqui o Miguel está tocando um instrumento diferente, amém? A próxima vez que eu venho eu quero ver ele tocando aquele teclado, depois eu quero ver ele pregando, porque eu sei que ele prega também, amém? Que Deus abençoe os pais do Miguel por incentivarem, amém? Esse desejo no coração dele, e com certeza Deus tem promessa pra mais crianças aqui, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim a palavra do Senhor Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem Amém? A igreja pode estar assentada Foi falado tanto aqui hoje, não é? Sobre obedecer a vontade do Senhor Sobre ser fiel ao Senhor E muitas das vezes, igreja, é tão difícil, né? Obedecer a vontade do Senhor Às vezes, obedecer a vontade do Senhor nos machuca Dói Mas, obedecendo a vontade do Senhor, como diz aqui o texto Veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem Então, vale a pena nós obedecermos a vontade do Senhor Quero falar sobre obediência nessa noite Deus quer falar comigo e com você nessa noite Quando Deus apareceu ali pra Abraão E falando pra Abraão, não é? Oferecer o seu único filho ali O seu filho da promessa Como sacrifício Como ficou o coração de Abraão naquele momento, né? Porque ele desejava tanto aquele filho Deus tinha feito a promessa E de repente Deus chega E pede a Abraão O presente que tinha dado pra eles Por que, sei lá Gente, vocês já pararam pra pensar Não sei por que Deus não pediu pra Sara Desligar Isaac, não é? Com certeza Sara Não ia obedecer a voz do Senhor Porque, eu não sei na casa de vocês Mas na minha casa, gente Tudo é mãe É mãe Mãe, eu preciso disso Mãe, eu tô com dor naquilo Mãe, é isso Mãe, é isso Isso não bastasse ser mãe Agora é avó também Vó, eu preciso disso Oi, vó, vó Não é? Geralmente Os nossos filhos Eles pedem tudo pras mães Pra mãe, pra nós Né? Os pais é difícil eles pedirem Vem de quando eles pedem Mas é mais difícil Então eu entendo Que se Deus Tivesse pedido pra Sara O filho ali Como oferta Com certeza Ela não ia entregar E Abraão foi tão assim Esperto Ele sabia Que Sara não ia Deixar ele levar Isaac Ele nem falou pra Sara Onde ele estava indo Ele só falou Que ele ia adorar O Senhor E ele levou Isaac Porque ele confiava No Deus Que ele servia Ele confiava No Deus Que tinha feito Uma promessa Pra ele E às vezes Irmãos Na nossa vida É tão difícil Nós obedecemos A voz do Senhor Essa semana Eu estava Ouvindo ali Os Gideões 2024 Não sei se o pastor Paulo Assistiu E eu estava Escutando uma mensagem De um irmão E ele falando Nossa irmãos Eu chorei tanto Naquela mensagem Ele falando Que Deus Pediu Deus pediu Pra ele O filho dele De 30 anos Não sei se vocês assistiram Deus pediu Pra ele Entregar O filho dele De 30 anos E ele entregou O filho E ele ainda fez Um culto De ação De graça Por aquele filho Que Deus tinha pedido Imagina Como estava o coração Daquele homem Daquele pai Não é? Triste Angustiado Mas mesmo assim Ele fez um culto De ação De graça Pelo filho dele Que Deus tinha dado E tinha pegado De volta E se fosse eu E você Como nós Reagiríamos Nesse momento Tão difícil Como seria Nossa reação Nesse momento De dor Nesse momento De sofrimento Nesse momento De angústia Como seria Que nós nos portaríamos Nesse momento Assim como Naquele momento Que Jesus estava Sendo crucificado Louvado E agradecido É o nome santo Do Senhor Por mim Por você A dor Que Deus sentiu Naquele momento Mas ele sabia Que era necessário Aquilo acontecer Para que muitos E muitos Tivessem direito A salvação Da vida eterna Aleluia Irmãos Abraão Obedeceu A voz Do Senhor Abraão Abraão Não sabia O que ia acontecer Abraão Não sabia Se ele voltaria Com o Isaac Vivo Mas o que ele sabia Era Eu preciso Obedecer A voz Do meu Deus Porque com certeza Ele sabe O que faz Com certeza Há algo melhor Nisso Que vai acontecer Eu quero dizer Para você Nessa noite Vale a pena Obedecer A voz Do Senhor Não importa A circunstância Não importa O momento A situação Deus sempre Tem uma porta De escape Para os seus filhos Que o obedecem Deus sempre Tem um livramento Para aqueles Que o obedecem Deus sempre Tem um refrigero Na alma Para aqueles Que o obedecem Louvado E adorado É o santo nome Do Senhor Deus conhecia O coração De Abraão Deus sabia Que ele Ia entregar Mesmo Isaac Para ele Ia devolver Para ele Por isso Que Deus fez Aquele pedido Porque Deus Conhecia O coração De Abraão Eu quero dizer Para você Nessa noite Deus conhece O teu coração Deus conhece Você Deus conhece A tua alma Talvez hoje Você chegou aqui Com a tua alma Tão angustiada Tão preocupada Mas eu quero dizer Para você Nessa noite Obedeça A voz do Senhor Deixa Deus Agir na sua vida Obedece Os mandamentos Do Senhor Obedeça A voz Do teu Deus E você vai ver O escape Acontecer Na sua vida Você vai ver O milagre Acontecer Você vai ver Deus agir Na sua vida Basta Basta obedecer A voz Do nosso Deus Aleluia Louvado E englandecido É o santo nome Do Senhor Imagina a alegria De Abraão Como Deus falou Para ele Que não precisava Obedecer A ele Isaac A ele Porque Deus Sabia Que ele era Fiel Em todo o tempo Louvado E adorado É o santo nome Do Senhor Será que Deus Pode contar Conosco Em todo o tempo Será que A qualquer momento O que ele pedir Para mim E para você Será que nós Conseguimos fazer Será que nós Conseguimos Entregar a Deus Os nossos filhos O nosso esposo A nossa casa Louvado E adorado É o santo nome Do Senhor Quando Davi Estava ali Pedindo a Deus Pela vida Do seu filho Que estava Entre a vida E a morte Ele clamava Ele chorava Ele se humilhava Ele não comia Ele estava em jejum Pedindo a Deus Misericórdia Mas quando ele Viu que a criança Tinha morrido Ele se levantou E adorou Ao Senhor Porque ele sabia Que o que Precisava Ele tinha fez Mas não era A vontade de Deus Trazer de volta Aquela criança E quantas vezes Igreja Acontece algo Na nossa vida E é só Permissão De Deus É só Permissão De Deus Mas nós Não conseguimos Entender E por isso Igreja Nós choramos Nós sofremos Nós pedimos A bênção Nós esquecemos As promessas Que Deus nos fez Por quê? Porque nós queremos As coisas Do jeito nosso Do jeito mais fácil Nós queremos As coisas Tem que ser Do jeito que nós Pensamos Do jeito que nós Queremos E não do jeito De Deus Aleluia Assim como fez Na mão Diz a palavra Do Senhor Que quando ele Chegou ali Para Eliseu E Eliseu falou Que para ele Ser curado Daquela lepra Ele tinha que Se banhar Mergulhar Ali no Rio Jornal Sete vezes Na mão Ficou enfurecido Por quê? Porque ele achou Que quando ele Chegasse ali Na presença De Eliseu Eliseu Ia estender A mão Sobre ele E ele Ia ser curado Na mão Queria Facilidade E não foi Isso que aconteceu Quando Eliseu Falou Que ele tinha Que se banhar Sete vezes No Jordão Ele ficou bravo Por quê? Porque ele falou Que lá na cidade dele Os rios Eram melhores Do que o Rio Jordão Eram mais limpos Do que o Rio Jordão Mas pela misericórdia De Na mão Ele tinha ao lado dele Pessoas Que amavam ele Queriam ver ele curado Queriam ver ele transformado E aqueles céus Ali o incentivaram A mergulhar No Rio Jordão Não ia custar nada Ele fazer aquele esforço E por causa disso Na mão saiu Daquele rio Curado De toda a sua neva Quantas vezes Igreja Nós passamos Com momentos assim Deus envia alguém Do nosso lado Para nos dar Uma palavra De ânimo Para nos dar Uma palavra De onçadia Para nos dar Uma palavra De força E nós achamos Que não Que não é assim Que tem que ser Do nosso jeito Mas não igreja Nós temos que aprender É do jeito de Deus É de baixo Na vontade de Deus Que o milagre acontece Não é na nossa hora Não é na nossa hora Não é no nosso querer É na vontade de Deus Que o milagre acontece Quando na mão Obedeceu A vontade de Deus Ele foi curado Naquela lepra Que ele tinha Eu quero dizer Eu quero dizer Do santo nome do Senhor Apenas obedece a voz Do Deus Que te chamou Do Deus Que tem algo Para fazer Na sua vida Louvado e adorado É o santo nome Do nosso Deus Na mão Entendeu Igreja Naquele dia Que é a vontade De Deus Que tem que prevalecer Nas nossas vidas É a vontade Do Deus Todo poderoso Que tem que prevalecer No nosso meio Para o milagre Acontecer Engrandecido E adorado É o santo nome Do Senhor Quantas e quantas vezes Nós pedimos a bênção Porque nós não queremos Obedecer A voz do nosso Deus Quantas e quantas vezes Deus tem falado Conosco Deus envia a frase Nos fala através De louvor Através da mensagem Através da oração Através do testemunho Através do vizinho Através de alguém Às vezes através De uma pessoa Que nem conhece A palavra do Senhor Mas Deus usa Deus não usa uma Para falar com o Baraão Ele pode usar uma Também para falar Conosco E mesmo assim Nós não queremos Obedecer E daí nós pagamos O preço E o preço Que nós pagamos Não é barato Nós pagamos Um preço caro Para receber a bênção Da parte do Senhor Por quê? Porque nós somos Timosos Nós não queremos Obedecer a voz do Senhor Nós queremos fazer A nossa própria vontade E por isso Igreja Nós não recebemos O milagre Da parte do Senhor Diz a palavra do Senhor Que Jesus estava ali Pregando para a multidão Na beira ali do rio Do lago E ele entrou no barco De Simão E Simão E Simão tinha pescado A noite inteira Com seus amigos Ali Não tinha pescado nada E Jesus falou para ele Lança a rede no mar Ele olhou para Jesus E falou Mas Senhor Nós pescamos Lançamos a rede A noite inteira E não pescamos nada Mas quando Pedro Olhou para Jesus Ele atendeu E quem estava falando Com ele Era o povo poderoso Era o Deus Que faz milagres É o Deus Que faz o sobrenatural Acontecer Então Pedro olhou para Jesus E falou Mas sobre a tua palavra Vamos dançar a rede Diz a palavra do Senhor Que quando eles puxaram a rede Havia milhares de peixes Precisaram de ajuda Para arrancar a rede do mar Por quê? Porque Pedro ouviu Pedro entendeu Que quem falava com ele Não era qualquer pessoa Era o Deus Todo poderoso Aleluia Deus está falando com você Nessa noite Deus está falando com você Nessa noite Deus está falando comigo Nessa noite Nós precisamos Igreja Lançar a rede Nós precisamos Igreja Obedecer A voz do Senhor Não importa Em qualquer momento Não importa o momento Não importa a situação Não importa a circunstância Nós temos Nós precisamos Ouvir a voz do Senhor Louvado e adorado É o santo nome do Senhor Aleluia Às vezes nós Ficamos preocupados Com o que vai acontecer Se nós obedecemos A voz do Senhor Às vezes o nosso pensamento É Mas será que vai acontecer mesmo? Será que se eu fizer Vai acontecer o milagre? O milagre vai ser realizado Na minha vida Vai Vai Porque quem prometeu Ele é fiel Para cumprir Quem prometeu É fiel Para cumprir A palavra do Senhor Diz que Pode cair Não cai uma folha De uma árvore Se não for a permissão Do Senhor Então tudo que você Tem passado Se você tem sido fiel Tudo que você Tem passado Deus está olhando E é a permissão Do Senhor Louvado e adorado É o nosso Deus Obedeça Irmão A vontade de Deus Obedeça Seja fiel A vontade do Senhor Seja fiel Naquilo que Deus Colocou No teu coração Para fazer Faça com amor Faça com carinho A vontade do Senhor Lembra de Jonas Jonas Ele falou pra ele Ó Vai a cidade de Mínio E clama lá Que ele se arrepender Dos seus pecados Eu não vou destruir Aquela cidade Jonas falou Não Eu não vou lá não Não vou Jonas pegou Foi pro outro lado Mas Deus Irmãos Como não deixa O filho seu Fazer o que quer Deus mandou Uma baleia Um peixe Engoliu a Jonas Jonas entendeu Que a vontade Era de Deus E não era dele E quando Jonas Se humilhou Jonas foi jogado Na praia Jonas entendeu Que a vontade De Deus Precisava ser feita Jonas entendeu Que aquela cidade Precisava ouvir A voz Daquele Deus Poderoso É pai Eu não sei E se lembrar O Senhor Que Jonas Foi Começou a proclamar Começou a gritar A clamar Naquela cidade Pra eles se arrependerem Dos seus pecados Porque senão Deus ia matar A todos Deus ia mandar fogo Do céu E ia consumir A cada um deles E se lembrar E se lembrar O Senhor Que todos Naquela cidade Acreditaram Na palavra De Jonas E se lembrar O Senhor E que o próprio Rei Anunciou Que era pra todos Até os animais Ficaram em Em Gomé Em Chichum Para que Deus Tivesse visível Corte da vida deles E poupasse A vida deles Mas aí O que Jonas Fez Jonas Proclamou Ali Que Deus Ia matar A todos Que era pra todos Arrependentes Que Deus Ia matar A todos Ele falou Tudo o que tinha Pra falar Subiu Num monte Mais alto Que tinha Ficou esperando Deus matar Todas aquelas pessoas Quantas vezes Irmãos Nós estamos Olhando A queda Do nosso irmão Quantas vezes Nós estamos Só esperando Acontecer algo Pra ver o nosso Próximo no chão E não é isso Que Deus quer de nós Deus nos chamou Igreja Para sermos Abençoados E para abençoar Deus nos chamou Como vasos valorosos Deus nos chamou Para apoiar O nosso irmão Se ele está caído Vamos lá Vamos levantar Vamos falar pra ele Que não é o fim Que ele tem que se levantar Que não é hora De ficar prostrado Não é tempo De ficar prostrado É tempo de nos rendermos E glorificamos E adoramos Ao nosso Deus Porque Deus está aí Deus está voltando E ele quer um povo justo Rebindo de boas obras Um povo que trabalha Na tua seara Com amor Com dedicação Um povo que quer ver O seu irmão Sendo glorificado Cheio de vitória Cheio de bênção Pra contar Louvado e adorado É o santo nome Do Senhor Não vamos ser Como Jonas Querendo ver Na desgraça Daquele povo Daquela cidade Engrandecido É o santo nome Do Senhor Por que será Que Deus se arrependeu Do mal Que havia Fazer sobre Nínive Porque ele viu Que aquele povo Se humilhou De verdade Ele viu Que aquele povo Viu Que estava fazendo O errado E se arrependeu Dos seus maus caminhos Ainda há tempo Irmãos De nós Mudarmos O nosso jeito De andar O nosso jeito De pensar O nosso jeito De agir Ainda há tempo Para nós Nos voltarmos Para o Senhor Porque ele ainda Tem escutado As nossas orações Ele ainda está Com os ouvintes Apertos Para ouvir O nosso clamor A nossa petição Louvado e adorado É o santo nome Do Senhor Vamos obedecer Os mandamentos Do nosso Deus Para nós Conseguimos Herdar A vida eterna Eu sei que não é fácil Os dias Estão sendo difíceis Não é? Os dias Estão sendo Irmãos Cada dia Mais difíceis Nós estamos vendo Lá no Rio Grande do Sul Quantas pessoas Já morreram Quantas estão morrendo Cada hora É uma notícia Mais ruim Que a outra Quantos e quantos Já perderam Tudo que tinha Já não tem mais nada Só tem a alma Angustiada E quantos e quantos irmãos Já morreram Talvez sem salvação Talvez Tiveram um momento Ali de pedir perdão De se arrepender Para muitos dali Jesus já voltou Mesmo que seja Obedecer Obedecer do que o sacrificar Obedecer do que o sacrificar Grande é teu nome Deus Salvado e adorado É o santo nome Do Senhor Quando Deus falou Para Samuel Que era para Saúl Derrotar aquela cidade Ele fez o nome da cidade Que era para matar A todos Todos os animais Todas as crianças Todos Não era para trazer Nada daquela cidade Era para firmar tudo Essa era a ordem do Senhor Mas o que Saúl fez Quando Saúl chegou lá Saúl viu Que aquelas ovelhas Aqueles bois Eram tão bonitos Ele falou Não Vamos levar para a cidade Para nós oferecermos a Deus Como holocausto Deus Mudou matar o rei Mudou matar tudo Ele levou o rei vivo também E quando Samuel chegou Para adorar ao Senhor Ele escutou Aquele mugido de bois Aquele barulho De animais E Samuel perguntou O que era aquilo E Saúl falou para ele Que ele Algumas coisas Ele tinha atacado fogo Mas o melhor da cidade Ele tinha trazido Para oferecer Para o holocausto Irmãos Aquela atitude de Saúl Foi o que tirou ele do trono Porque Deus falou Através de Samuel Para Saúl Que Deus não tem prazer Em que se Não obedeça O que ele mandou Deus tem prazer Ele se obedeça A ordem dele Melhor é o Obedecer Do que o sacrificar Por causa da desobediência De Saúl Ele perdeu O seu reino Talvez por causa Da nossa desobediência Nós temos pedido Tantas coisas Tantas bênçãos Que Deus tem reservado Pra nós Mas que a partir Dessa noite Igreja Nós possamos olhar Com um olhar Diferente Pra vontade de Deus Na nossa vida Que a partir de hoje Nós possamos entender A vontade de Deus Para cada um de nós Porque a vontade De Deus pra mim Não é a vontade De Deus pra você A vontade de Deus Na vida do pastor Paulo Não é a vontade De Deus Pra você Cada um Irmãos Deus age De uma forma Diferente Cada um Deus exige Exige algo Diferente Pra cada um Para um Deus pede mais Para outros Deus pede menos Mas o que importa Irmãos É obedecer A palavra De Deus Louvado e adorado É o santo nome Do Senhor O que Deus Tem pedido Pra você E você não tem feito Eu não sei Eu não sei O que Deus Tem pedido Pra você E você tem Desobedecido Mas você Com certeza Sabe O que é Talvez Deus tem pedido Pra você Louvar E você não tem Louvado Talvez Deus Tem pedido Pra você Orar Você não tem Orado Talvez Deus tem pedido Exigindo de você Uma palavra Que você não tem Feito Não sei o que é Mas você sabe E eu quero dizer Pra você Nessa noite Mais uma vez Deus manda eu falar Obedecer É melhor Do que o sacrifício Não deixe Deus tirar Algo de você Pra você Tentar Começar A obedecer O mandado De Deus Não deixe isso Acontecer Na sua vida Porque se isso Chegar a acontecer Vai ser muito mais Dolorito E muito mais difícil Obedecer A vontade Do Senhor Ó Espírito Santo De Deus Deus tem falado Com alguém Aqui nessa noite Deus tem falado Com alguém Aqui específico Nessa noite Obedeça A vontade Do Senhor Obedeça Louvado A vontade De Deus Tem que prevalecer Na minha vida Em todo tempo É a vontade Dele Que tem que prevalecer Não é a minha E Deus Olhava No coração De Abraão E falava Esse é o meu servo Que eu posso Confiar totalmente Será que Deus Pode olhar Pro nosso coração Assim que ele olhava E admirava E amava O coração De Abraão Será que nós podemos Ser chamados De Amigo De Deus Como Abraão Foi chamado Ou quem sabe Nós possamos Ser chamados Como Davi Foi chamado O homem Segundo o coração De Deus Aleluia Davi sabia Adorar a Deus Como só ele sabia E mesmo assim Ele passou Por tantos problemas Tantas situações Ele foi traído Pelos seus próprios filhos Mas ele amava Deus Acima de todas as coisas Ele errou sim Mas ele conseguiu Entender E pedir perdão A Deus E Deus o perdoou Porque veio O pedido de perdão Veio do coração Quantas vezes Nós erramos Contra o Senhor Outra vez Quantas vezes Nós pecamos Contra o nosso Deus E muitas das vezes Nós nos sentimos Envergonhados De pedir perdão Mas não se sinta Envergonhado não Hoje é o dia De você pedir perdão A Deus Pela sua desobediência Ainda há tempo De você pedir perdão Talvez daqui a 5 minutos Não haja mais tempo Talvez daqui a 5 minutos Deus Jesus Volte pra você Ou volte pra mim E como é que você vai fazer? Como é que você vai chegar Na presença do Senhor E falar que você foi Obediente a tudo O que Ele falou Pra você fazer Você fez Louvado e adorado É o Santo Nome Do Senhor Deus sempre tem o melhor Para cada um de nós Vamos obedecer A vontade do Senhor Nas nossas vidas Vamos obedecer A voz do Senhor Vamos ouvir O que Ele tem falado Aos nossos corações E vamos obedecer O que Ele tem Nos mandado fazer E daí nós vamos ver O milagre acontecer Na nossa vida Eu quero fazer Uma oração Com você Nesse momento Pai querido Pai adorado A palavra que o Senhor Colocou no meu coração Pai Eu falei aqui Nessa noite E assim como o Senhor Falou no meu coração Pai Eu creio Que o Senhor Falou com a Tua igreja Aqui neste lugar Eu creio Oh Pai Que a partir de hoje Nós vamos ter Que fere Nós vamos obedecer A Tua mão Eu creio Que a partir de hoje Oh Pai A Tua vontade Vai prevalecer Nas nossas vidas E no nosso meio Continue Senhor Presumir Seu licorja Nas nossas vidas Nos ensine Senhor A obedecer A Tua mão Nos ensine A ter intimidade Contigo Senhor Assim como Abraão tinha Nos ensine A ter um coração Perante a Ti Senhor Assim como Davi tinha Oh Jesus querido Nos ensine A ser fiel A Ti Assim como Jó Foi fiel A Ti Em todo tempo Que a Sua vontade Senhor Prevaleça Nas nossas vidas Sempre 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 Que o Senhor Abençoe O Pai Os nossos filhos Que o Senhor Abençoe O Senhor O nosso casamento O Senhor Abençoe O nosso mar O Senhor Abençoe De tristeza Em alegria O Senhor O Senhor Pode agir Na vida Daquele povo Oh Pai Talvez o Senhor Esteja retenindo algo Oh Pai De alguém Ali naquele lugar Nós não sabemos Senhor Mas nós pedimos Nesta noite Entra com providência Naquela cidade Que aquela cidade Entenda Senhor Que é o Deus Que peleja Pelos céus Porque eu tenho certeza Oh Pai Que ali tem pessoas Com o coração Voltado para Ti Senhor Meu Deus Age na vida Naquela cidade Na vida Daquelas pessoas Age Jesus Querido Naquele lugar Meu Deus Eu Te agradeço Senhor Por mais uma oportunidade De falar do Teu amor Jesus Vida com cada um Aqui nesta noite Que nós possamos Oh Pai Entender A Tua vontade Nas nossas vidas Que nós possamos Entender Oh Pai O Teu querer Em nosso meio Vida conosco Oh Pai É o nosso pedido E é o nosso clamor Em nome de Jesus Amém